Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 24 de fevereiro de 2023, sexta-feira depois das cinzas, primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus, grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste, quando jejuávamos, e o ignorastes, quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco, e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, de agrato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com faminto, acolher em casa os pobres e peredrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, à frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade ao meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.